Tá gravando, tá gravando, tá gravando Olá galera, hoje eu tô aqui com uma galera geral aqui junto comigo Pra gravar um challenge, um desafio Então eles vão se apresentar aí porque nada mais justo, né? Oi gente, eu sou a Marcela do canal Fala Marcela Gente, eu sou o Lucas do Ridículo Mundo de Lucas E eu sou a Karina, que eu caí aqui de balão Menina, Karina não tem um canal Tá Karina e Karina Se você clicar no botinho dos dois aí vai ter o link pro canal deles E vai lá se inscrever pra vocês conhecerem os trabalhos deles também Bom, hoje a gente veio gravar aqui o desafio dos 20 segundos Eu vi ele lá no canal do Vitor Martins Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo E o desafio consiste em nada mais nada menos do que Aqui dentro tem alguns itens que, por exemplo São listas de 5 itens que você tem que responder em 5 segundos Ou seja, quem tirar aqui vai responder em 5 segundos 20? 5? 20? Romero Brito? Minha vida? Azul? Minha vida? O meu pai O meu pai? O meu pai E você, Papai Noel, gosta do quê? Que sucio, você ia falar 5, caralho? Daí pode roler, né? Eu acho que já deu ruim 20 é muito 20 é muito Nossa, eu e Karina que a gente consegue listar, tipo, o cinema inteiro É, daí eu... Mas a gente não sabe o que é isso Mas não é ela programada, assim... Daí ele... É que na verdade não foi nenhum de nós que fez os itens aqui Foi o... O Gustavo Então, Gustavo, valeu, você deve ter caprichado aí Não, só conta isso, joga uma merda aqui, você vai ver Daí ele colocou, né? 5 receitas com fermento biológico Quê? Gente... Nossa, você era louca! Eu pensei que me firmeu Tá, 20 segundos é legal Vamos lá, então, quem que vai começar? Karina A sem canal começa Karina Burling Não é o que é de vocês, o dico Que burling, aqueles dois Burling Oh, 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 oh Tá querendo Mais alta? Tá querendo Vai 5 coisas que tem no México Vai! Ah, guacamole mexicano, sombreiro, pimenta e... Qual que é o nome disso? Eu não lembro É... Não lembro Peça, 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 peça É... Bigode Tá, tá, vale, vale Eu ia falar... Eu ia falar... Cacto Cacto Tequila Tequila Gente, como que é o que é isso? Limão Limão, sal Pimenta Sal, limão Coimbra Vamos lá, Marcella Marcella Fala, Marcella É que eles veem, piada que é ruim, né? 5 coisas que tem no escritório Valendo É... Caderno Lápis Clipes Post-it E computador Ah! Sempre 7 segundos aí Beleza, é super fácil, ok, tchau Tá Vai, dá, tá tia Ai, que confusão de colo E, não é? 5 coisas que tem no banheiro Vai Sabonete Shampoo Escova de dente Privada E papel higiênico Menino de 13 anos que fica um tempo a mais no banheiro Revista pornô Valendo, então, eu vou ver 5 coisas que tem na festa junina Valendo Quentão Paçoca Dente pintado com coisinha preta Ai, para de cansar Salfoneiro Salfoneiro, meu Deus E... Pan... Amedrindo Falta aí o ele salfadão aí Muito utilizado Papo entre 9% longe Perfeito Mas aquele de você Tá vagabundo A família você Tá vagabundo Só pode relaxar São 5% Cinco coisas que tem na pastelaria Vai Massa de pastel e óleo Põe óleo Tipo, o óleo fica na sua mão, na sua roupa Na sua roupa Não, 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 só tudo Como se eu tivesse no banheiro Escorrendo óleo Como diria Juju que tem? Cachorro Esparra napos Esparra napos Esparra napos Ai, por favor Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, pombinha era uma ótima E... pode... Ah, é Você fala primeiro, amiga? Cinco coisas que tem um canil Cachorro Cachorro Cachão Água Coleira de cachorro E cocô Nossa, muito melhor Cachorro 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 Tem bíbl Tem búdol Tem vira-lata Eu já pensava Cachos Ai, gente Cinco coisas que tem em um celular Valendo Capinha É... Película de vidro É... Aplicativos Do My Little Pony Aqueles que tem se pica Contados do boy, é óbvio Contados dos crushes E nudes 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 E várias nudes Mandar nudes Tem, gente, uma daquela semi-nude artística, né? Colocando mão, assim, sombra Luz Moço, sobe as partes na foto O que que é isso? Opa! Gente, eles não dão pegar o rolê Que ali tá quase quebrando a cadeira da barça Faz o barulho, ó Ó Ó Gente, eu tô torcendo pra fazer isso E cair Olha que maldade A gente vai torcendo, né? A gente... A gente... A gente vem no canal da praça A gente vai se... Foi você na cadeira quebrada Mas a minha cadeira também é bem pra cair mesmo Tá difícil Alcoó 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 Cinco coisas que tem no açougue Você vai! Açougueiro nojento Tem... Pescoço de galinha Tem bacon Hum, bacon Tem... Cachorro Não Não, não tem cachorro Não Tem farofa e tem maionese Maionese? Vende maionese? Cinco... Agressiva Tô nervosa Tô nervosa Bom Cinco coisas que tem na prisão Vai Prisioneiro Grades Comida Porque eles comem É... Roupa Eles usam roupa e dorme lá, né? Então tem cama Doze segundos Foi muito sem graça isso Os animais de Stoffen Nossa! Só esqueci Deus Os animais de Stoffen 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 Tem sapatão Tem... Tem pastor Cinco coisas que tem na selva É selva isso aqui? É selva Na selva? Olha o titi Macaco Tomando ar Arara Árvore Escorpião Eu sou selva Você vai ouvir Meu ar Cinco coisas que tem no avião Já acabou Vamos lembrar disso É muito importante Essa é a galera do avião Se liga Tem cobras Segundo aquele filme Tem cobras No avião É a moça Amendoim 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 E piloto Ótimo E 3 days please Cantando aquela música Quais cinco coisas que tem no Egito? Vai Tem a família Tem a família do Rony Weasley Tem uma esfinge Tem pirâmide Tem faraó E tem... Como que não vai fazer uma espérezinha lá? Dá seus pulmé Gostei Tem seus pulmé Tá sabendo? Múmia Tem múmia Sério gente Vai Cinco coisas que tem na academia Hahahaha Homem bombado Homem bombado Whey protein Esteira Espere pra você tirar as suas fotos Porque não vale nada Eu sei pra academia não tirar a pata Não tem alguém Não tem alguém Patata doce Não sei Patata doce Com frango Isso É a alimentação deles Pra ficar forte monstro Monstro Vem monstro Tintreta Banana Banana com sovaca É o último É o último É o último É o último Cinco coisas que tem na fazenda Valendo Vaca Pasto Serca Porco E a Mirna E agora vai ter em Brasil Vai ter em Brasil Vai ter em Brasil A fazenda A fazenda tá rico Tipo Vaca Puta Piranha Olha ela Piriguete Ela falando numa entonação Vaca Que olha Vaca Tem vários tipos de vaca Ai gente Quem ganhou? Lógico que eu Who's here? Eu acho Eu ganhar pelo Tchacabu Ele lacrou no Tchacabu Vou te pegar Essa é a galera do avião Se liga agora nessa nova onda Sou pirata Olha a onda 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 Não, olha a onda Errou, derrou Nossa, fico nervoso Ai que raiva isso Bom galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado aí Clica aí na carinha desses dois malucos Que vieram comigo pra se inscrever no canal deles Não clica na cara dela Porque não tem aonde se inscrever Aqueles bem né Me liga Call me baby Call me baby Manda nudes Se você gostou do vídeo Dá um like aqui embaixo E não se esquece de se inscrever aqui no canal Gente, valeu Tchau 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 Tchau